Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana, aqui da Escola 5.0, e hoje nós vamos dar início a nossa terceira aula no curso de Comunicação Eficaz. E o tema de hoje é ortografia. Alguém sabe me dizer o que é ortografia e para que serve a ortografia na nossa língua portuguesa? É o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras, ou seja, é você escrever corretamente as palavras da sua língua. Ok? E hoje eu gostaria de falar sobre a nova reforma ortográfica que aconteceu lá em 2009, mas ela passou a ter obrigatoriedade a partir de 2013. Então, para quem estudou a parte ortográfica antes de 2009, a aula de hoje vai estar esclarecendo, tirando muitas dúvidas aí, ok? Então, acompanhem comigo. Qual é a primeira regra que caiu em desuso? O uso do trema. Alguém lembra? Eu lembro. Aqueles três pinhinhos em cima da palavra gui, qui. Então, quais eram as palavras que antigamente recebiam trema? Tranquilo, linguiza, antiguidade, cinquenta. Hoje, você pode escrever essas palavrinhas sem precisar entregar os três pinhinhos que se chamavam trema, ok? Caiu em desuso, viu gente? Olha lá, gente. Perdem o acento as palavras terminadas em em e ou. Olha lá. Antes tinha o acento circunflexo na primeira vogal, tá? Como que ficou hoje? Sendo o acento circunflexo. Olha lá. Abençoo, abençoo, enjoo, vou, creio, dêem, dou, leio e perdôo. Perdem acento os ditongos abertos, e e oi, das palavras paroxítonas, palavras que tem o acento tônico na penúltima sílaba. Vocês lembram o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Oxítonas são as palavras onde a sílaba tônica é a última sílaba. Por exemplo, café, pé, lé, palavras oxítonas. E paroxítonas são as palavras onde a sílaba mais forte, a tônica, é a penúltima. E as proparoxítonas são aquelas onde a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, médico, mé é a antepenúltima sílaba, e essa é a mais forte. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Não necessariamente todas as oxítonas e paroxítonas são acentuadas, mas as proparoxítonas, sim, todas acentuadas. Então, olha lá, gente, como que ficou. Assembleia não recebe mais acento no ditongo L. Ideia não recebe mais acento. Joia, coméia, estreia, plateia, apoia e apoia. Antigamente, olha lá, gente, tinha o acento, tá? Hoje caiu em desuso. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com a letra R ou S. Então, olha lá as palavrinhas que se enquadram dentro dessa regrinha aqui. Antigamente, autorretrato era separado. Hoje, autorretrato é tudo junto e eu ainda aumento, tá? Mais um R ali, tá? Antissocial, hoje tudo junto e eu tenho que acrescentar mais um S. Ultrassom e contrarregrinha. Atenção, mantém-se o hífen quando os prefixos hiper, inter e super se ligam a elementos iniciados por L. Super resistente, o hífen continua. Interregional, o hífen continua. Pessoal, eu sei que memorizar regras não é algo muito prazeroso, não é algo que todos gostam de estar aprendendo, mas é muito importante vocês memorizarem essas regras para que vocês possam escrever de forma eficaz. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da que inicia segundo o elemento. Autoescola, antigamente era separado, hoje juntou tudo, autoescola. Contraindicação, juntou também tudo. Extra-oficial, juntou tudo. Infraestrutura, também se escreve tudo junto, ok? Usa-se hífen quando o prefixo termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Segundo, olhem lá, a segunda vogal, a vogal, o prefixo, a última vogal do prefixo, é a mesma vogal que inicia o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra. Então, nesse caso aqui, eu separei por conta disso. Então, antigamente o anti-inflamatório era tudo junto, hoje o anti-inflamatório passou a ser escrito de forma separada. Micro-ondas, a mesma coisa. E micro-ônibus, também. Alguns exemplos, né, ortográficos, que normalmente as pessoas, elas se confundem todas na hora de escrever, porque o som é igual. O som é igual, mas a escrita é diferente. E o significado também é diferente. Então, observem lá, é o caso da palavra sessão. Então, sessão com S e cedilha, quer dizer o quê? Que significa setor, segmento, departamento. Sessão com S e dois S's, né, quando eu falo lá, sessão de cinela, é o intervalo de tempo de uma reunião para determinado fim. E a sessão de alimentos, com C e dois S's, é o ato de você ceder, doar, transferir, tá? Outro exemplo, o processo foi deferido, a reunião foi deferida. Essas pessoas confundem deferido e deferido. Deferido, gente, tem o sentido de conceder, de permitir. E deferida, tem o sentido de adiar. Observe que a escrita das palavras está diretamente relacionada ao significado das mesmas dentro da frase. Olha lá, gente, outra dúvida que todo mundo tem. Conserto de sapato, escrevo com S ou com C. Então, o verbo consertar é com S. E o conserto com C é aquele conserto musical, tá? Tem a ver com conserto musical, né? O homem caçou o animal. Caçou com C cedilha é o verbo caçar. E caçar com dois S's tem o sentido de tornar sem efeito, anular. Outro exemplo, a filha cumprimentou a mãe. Eu observo aqui que muitas pessoas acabam falando cumprimentou, está incorreto, tá? É cumprimento. Olha lá, cumprimento é a mesma coisa que medida, extensão. Qual o cumprimento dessa salva? Cumprimento. E saudar, saudação, cumprimentar é cumprimento, ok? A vendedora recebeu o cheque. Quem é da época do cheque? Eu. Olha lá, cheque com X, é o lance do jogo de xadrez. E o cheque com CH é o talão de cheque que equivale a dinheiro. Que hoje já está praticamente em desuso, né? Olha lá, o próximo exemplo. O criminoso foi pego em flagrante. Às vezes as pessoas falam fragante. E fragante tem a ver com aroma. Olha lá, flagrante. Tem o mesmo significado que evidente. Pego em flagrante. E flagrante é algo aromático, fragrância, cheio. Eu acho carne toda semana. Acho com dois S, é o verbo assar. É o ato de preparar o alimento no calor. E o acho com C, é a liga de ferro e carbono. É necessário cozer essa calça. Os antigos falavam muito dessa forma. Hoje, esse termo cozer já caiu em desuso, tá? Mas só para vocês saberem aqui, tá? Cozer com S é a mesma coisa que costurar. E cozer com Z é o ato de cozinhar. Comportou-se com descrição. Às vezes as pessoas falam descrição. E está incorreto. Porque descrição é o ato de você descrever alguma coisa. Descreva o homem que veio aqui hoje. Ele era alto, moreno, de olhos pretos. Eu estou descrevendo fisicamente a pessoa. E descrição é a qualidade de quem é discreto. Ou seja, uma pessoa que passa por meio que desapercebida de tão discreto que ela é. Atividades de ortografia. Aí na apostila de vocês, vocês vão estar fazendo esses exercícios, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ler as palavras abaixo e assinalar, né? Colocar um traço, um circular, um xizinho, né? Nas escritas, corretamente. Então, olha o exemplo. Mortadela ou mortandela. Qual que é a forma correta de eu escrever? Mortadela. Eu falo iorgute ou iogurte. Iogurte é a forma correta. Eu falo cardaço ou cadarço. Eu falo problema ou problema. Eu falo vassoura ou bassoura. E assim por diante, tá gente? Aí vocês vão estar fazendo os exercícios e vendo como que vocês estão nessa parte aqui, tá? Bom. Aqui estão as respostas. Tá? O que está grifado em vermelho é a escrita correta das palavras. Tá? Então, olha aí lá. Mortadela é a forma correta. Iogurte é a forma correta. Cadarço é a forma correta. Problema é a forma correta. Vassoura é a forma correta. Travesseiro, caderneta, Menos. Lembrando que não existe a palavra menos. Xícara é com X. Nascimento com SC. Batizado com Z. Cozinhar com Z. Vale transporte. Mendigo. Não é mendigo. As pessoas erram muito nessa palavrinha também. Incompleto. Cuspir. Não é cuspir. Aviso prévio. Menor de idade. Às vezes as pessoas falam de menor. Ah, ele é de menor. Não. Ele é menor de idade. Panela de pressão. Garfo. Eu já trabalhei com uma pessoa que falava galfo e malmita. Então, a palavra correta é garfo. Copeira, tábua, serviços gerais, guarita, extrair o dente, refogar a verdura, fígado de boi, trouxe. Muitos acabam falando errado, falam trouxe, mas é trouxe. Malmita, identidade, registro, trocar o fuzil e lâmpada e prateleira. Ok? Bom, nesses outros exercícios aqui, a própria explicação já traz a resposta do exercício. Agora, marque com X na forma correta de escrever. Espero que você seja aprovado no concurso ou espero que você seja aprovado no concurso. Qual que é a forma correta de escrever? Seja ou seja. Aí, tá lá a explicação. A única forma correta é seja. Seja não existe na nossa língua portuguesa. A terceira pessoa do singular, presente no subjuntivo do verbo ser, é seja. Do mesmo vale para o verbo estar. Diga esteja e nunca esteja. Ok? A alface é muito usada nas saladas. Ou alface é muito usada nas saladas. Qual que é a forma correta? A alface. Ou alface não existe, porque alface é o subjuntivo feminino. A própria explicação já dá a resposta para vocês. Já é uma hora da tarde e ainda não almocei. Já são uma hora da tarde e ainda não almocei. Qual que é a forma correta? Já é uma hora da tarde. Uma é numeral singular. Portanto, o verbo deve respeitar a concordância de número e ser conjugado no singular. É uma hora. Dica. Somente nos casos de meio-dia, meia-noite e demais horários, as horas sempre são... Eu vou usar o são, plural. São duas horas, são três horas e assim por diante. Vamos tomar um chopp depois do expediente ou vamos tomar um chopp depois do expediente? Vamos tomar um chopp. A palavra deve estar no singular quando o sentido for genérico e quando se referir a apenas um. E não há vários chopps. Tomar um chopp está errado. Você pode sim tomar dois chopps, mas aproveite para comer dois pastéis, no plural, para poder dirigir depois. Dirigir. A gente se cansamos de esperar e fomos embora. A gente se cansou de esperar e foi embora. Qual que é a forma correta? A gente se cansou. Pessoal, o uso da palavra a gente não está errado. Normalmente nós usamos a palavra a gente numa linguagem mais informal. Lembram lá na primeira aula? Agora, você quer usar na linguagem formal? Você substitui o a gente por nós. Mas não é errado eu usar o termo a gente. Aí você vai ter que concordar o verbo de acordo com o sujeito aí. Nós vamos trabalhar essa questão lá na lição 6. Eu não tenho concordância verbal. Traga-se de uma simples questão de concordância. A gente é singular. Portanto, o verbo será singular. Se quiser usar por álbum e nós, lembre-se, a gente foi, nós fomos. Então, falar a gente foi ao teatro não está errado. Fazem dez anos que a gente viajou. Faz dez anos que a gente viajou. Verbo fazer no sentido de tempo é sempre conjugado na terceira pessoa do singular. Portanto, faz dez anos é a forma correta. Olha aqui o motivo. Em frases que expressam a noção de tempo, anos, dias e horas, o verbo fazer é impessoal. Ou seja, não possui sujeito. E apresenta a mesma forma tanto no singular quanto no plural. Independentemente da quantidade de tempo decorrido, o certo é usar o faz. Então, o verbo fazer no sentido de tempo é conjugado somente na terceira pessoa do singular. Ela adorava tomar iorgute ou iogurte? Iogurte, né gente? Iogurte não existe. Há quem diga que nessa vida tudo é uma questão de sorte ou questão de sorte? Questão de sorte, né? Questão é uma palavra que não existe, né? Precisamos nos conscientizar em usar menos água ou usar menos água? Gente, não existe a palavra menos. Menos é um adverbo. Adverbo, na nossa língua portuguesa, é uma palavra invariável. Ela não muda. Então, tanto faz singular, tanto faz feminino, masculino, sempre vai ser menos. Então, a água é um substantivo feminino, ok? Mas, eu vou falar menos porque menos é um adverbo. E adverbo é uma palavra invariável. Então, a forma correta é menos água. Menas não existe na nossa língua, tá? Olha aqui. Menos, tanto adverbo quanto pronome é invariável. Independente de vir antes de uma palavra feminina, nunca se use menos. Pois está, essa palavra não existe. Ele achou uma perda de tempo ficar na fila do banco. Ele achou uma perda de tempo ficar na fila do banco. Aqui é uma outra dúvida que todo mundo acaba se atrapalhando, tá? Então, eu vou falar perda se a palavra perda estiver no sentido de verbo. Verbo perder. E perda está no sentido de substantivo, tá? Ó, perda é a conjugação do presente e do subjetivo do verbo perder. Que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que posso percais, que eles percam. Tanto na primeira quanto na terceira pessoa do singular. É importante que eu, você perca, perca. Na frase acima, perda é o substantivo. Embora perca seja aceito por alguns autores, a norma culta admite apenas perda no valor de substantivo. Use perda. Dica, o mesmo acontece com janta. Prefira jantar. A janta. Diga, o jantar está servido e não a janta está servida. Todos diziam que ela era meia louca. Aqui é outra palavrinha que muitas mulheres acabam falando de forma incorreta. A palavra meia no sentido de advérbio, de modo, também é uma palavra invariável. Então, o correto é eu dizer, ela era meio louca. Ela está meio cansada. Parece esquisito, mas o meio aí está no valor de advérbio. Advérbio de modo, modo que ela se encontra. Então, sempre eu vou falar meio, quando se referir a um advérbio de modo. Olha lá a explicação. Meio, advérbio invariável. Portanto, mesmo que o sujeito seja feminino, ele permanecerá neutro. Da mesma maneira, diga, eles são meio loucos. Outro exemplo, não como peixe porque tenho medo de engasgar com espinho. Muitas pessoas falam, ah, esse peixe tem espinho. Não, gente, o peixe não tem espinho, o peixe tem espinha. Quem tem espinho é a rosa e muitas outras plantas aí, ok? Então, não como peixe porque tenho medo de engasgar com a espinha. Na entrada do cinema, foi pedido um documento de identidade ou identidade? Identidade. Marisa disse, obrigada pela informação. Ou Marisa disse, obrigada pela informação. Eu vejo muitas mulheres falarem, muito obrigada, está incorreto. Se você é mulher, você sempre vai falar, muito obrigada, correto? É meio dia e meio, ou é meio dia e meia. Aqui todo mundo também comete esse engano, né? Eu falo, é meio dia e meia. Por quê? Porque se refere a meia hora. Para vocês que falam meio dia e meio, ah, daqui meia hora eu encontro você lá na esquina. Eu falo meia hora? Não, eu falo meia hora. Então, por que meio dia e meia? Muitas pessoas falam meio dia e meio. São vícios, né? Então, vocês precisam estar atentos, né? A forma correta é meio dia e meio. Perdi a hora porque fui a pé ou fui de a pé? Claro, né, gente? Fui a pé. Você pode ir de carro, mas no caso de ir a pé ou a cavalo, é errado acrescentar a partícula de. Marque X na forma correta de escrever. Foi um privilégio ter participado dessa comemoração ou foi um privilégio? Privilégio. Gente, a palavra privilégio não existe. Havia muitas pessoas na excursão ou haviam muitas pessoas? Verbo haver no sentido de existir também é um verbo impessoal. Qual é a regra aplicada para os verbos impessoais? Terceira, pessoa do singular é a única forma que deverão ser conjugados, tá gente? Então, olha lá. Quando possui o significado de existir, o verbo haver é invariável. Ou seja, apresenta a mesma forma tanto no singular quanto no plural. Havia e nunca havia. Amanhã eu vou estar fazendo o que você me pediu ou amanhã eu vou fazer o que você me pediu? Vou estar fazendo, né? Aquele famoso gerundismo que realmente não é aceito na nossa língua, né? Olha lá. Construções como vou estar fazendo, vamos estar enviando, não existe em português. Esse fenômeno é chamado de gerundismo e deve ser evitado sempre. Tempo futuro não admite uso de gerundismo. O correto é dizer, vou fazer, vou enviar, vou falar corretamente, etc. Pode-se também perfeitamente usar o futuro do presente do indicativo. Eu farei, eu enviarei. Mais de objetivo ainda. É claro que o futuro do presente, ele é usado mais na norma culta. Uma linguagem mais formal. Gostaram da aula de hoje? Deu para tirar bastante dúvidas? E vão treinando aí, ok? E a nossa terceira aula de hoje fica por aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.